Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a diferenciação do mesoderma intraembrionário. Tenho aqui à minha frente, então, um modelo que descreve o embrião nessa fase. A parte de cima foi retirada, então nós retiramos aqui a cavidade amniótica. Então foi retirado, aqui nós temos ainda a presença de um pedacinho dessa cavidade, representada no interior por esse tecido azul, que é o chamado epitélio amniótico, e na parte externa pelo mesoderma, esse embrionário, folheto interno. Essa região aqui é a região caudal do embrião, então aqui nós temos o pedículo de implantação, que tem no seu interior o alantoide, assunto de um próximo vídeo nosso. Bem, abaixo nós teríamos a região do saco vitelino, que também foi cortada. As células do ectoderma, tecido chamado assim após o surgimento da linha e o nó primitivo, lembrando a vocês que anteriormente esse tecido era o chamado epiblasto, Então surgiu o nó e a linha, as células do ectoderma vão migrar por essa região, fazendo a formação dos dois tecidos embrionários, os chamados mesoderma embrionário e endoderma embrionário aqui indicado em laranja. Bem, vou agora mostrar para vocês uma ampliação dessa região, temos ela aqui, e o mesoderma aqui como vocês podem ver. Então nós podemos dizer que as células que migrarem aqui pela região mais caudal, mais próxima então da região do pedículo embrionário, essas células que migrarem pela região mais caudal da linha primitiva, vão formar o mesoderma intraembrionário lateral, que também vai se diferenciar depois na área cardiogênica, aqui na região cefálica, como vocês podem ver, indicado aqui em lilás. Esse mesoderma intraembrionário lateral vai formar os primeiros vasos sanguíneos. As células que migrarem pela região mediana aqui da linha, vão formar o mesoderma intraembrionário intermediário ou gononefrótomo. Tem esse nome, porque no futuro ele vai formar as gônadas e os rins. E as células que migrarem pela região mais cefálica da linha, aqui, delimitado o final da linha aqui, e o início do nó. Então, esse pontilhado delimita ambos. Então, as células que migrarem pela região mais cefálica da linha, ou mediana posterior do nó, vão formar o mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Enquanto que as células que migrarem pela região mais cefálica do nó, essas células vão formar o que a gente chama mesoderma intraembrionário da notocorda. A notocorda, que eu acabei de colocar aqui, é um tecido um pouco mais rígido, em forma de L, que vai atuar como o primeiro eixo de sustentação desse embrião. Além disso, essa notocorda, ela vai liberar substâncias indutivas que vão estar associadas com a ocorrência de uma série de diferenciações em tecidos embrionários. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês por enquanto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!